Olá, doutor Marcos, médico aqui em Santarém, na Amazônia, Pará, mandando recados, povo e Bolsonaro. Talvez hoje seja difícil mandar recado para Bolsonaro que ele está hospitalizado, nesse momento está sendo operado. Eu anunciei que eu ia fazer uma série de postagens que iam impactar o povo, impactar vocês. Quem é realmente Bolsonaro? O que é que ele quer? E o que é que está incomodando nesse país? Você que tem inteligência, pensa bem, um homem se atacar desse jeito é porque tem uma máfia por trás, não queremos deixar que ele chegue ao poder, que sabe que eles correm risco de tantos anos estar dominando você como escravo, você como escravo de um sistema que falsamente diz que acabou com a fome, acabou com a pobreza e quando você chega no Nordeste, aquele povo todo adorando. porque eles vão lá, abraçam eles, abraçam o velhinho, carregam a criança e no fundo, no fundo não trazem nada. Dá uma casa para um, abre minha casa, minha dívida e aí ela vai embora por aí afora com programazinhos meio fajutos. bolsa escola, bolsa família, bolsa isso, bolsa aquilo, que transformou um montão de gente em vagabundo que não quer trabalhar. No Ceará, inclusive, uma empresa abriu um curso porque ela queria abrir uma tecelagem, formou 500 mulheres, nenhuma delas aceitou o emprego porque tinha que deixar o Bolsa Família. Está entendendo o que está acontecendo no país? Eles mantêm a prisão do povo através de migalhas, migalhas que caem da mesa farta deles. Gente, é sério. É sério o que está acontecendo no país. Muito sério. O Bolsonaro sabe de coisas e trouxe logo o exército atrás dele, certo? Eu sabia que isso podia acontecer. Aliás, o Brasil inteiro sabia que isso podia acontecer. E ele nunca se acovardou. Gente, é hora de começar a pensar. Pensa, você que estava em dúvida, pensa. Esse homem tem muita coisa na manga que vai incomodar os grandes que solaparam o país. Aqueles que dizem que tiraram a fome do povo, mas só enriqueceu a própria família. Se você vê, Alckmin, é Lula, é Haddad, é, se está todo mundo biliomariou. Não é com um patrimônio como o do Bolsonaro, não. Porque o ganho menos do que ele tem um patrimônio até maior. Está certo? Então, o que acontece? Na realidade, esse homem está incomodando. E é isso que tem que fazer a gente votar nele. Vê o que vai acontecer. Eu já falei, ele não passa de uma esperança. Mas os outros são certeza de que vai continuar a bandalheira. Gente, Bolsonaro, eu vou orar por você. Vou orar. Porque eu quero ver você governando para ver o que essa canalhada vai arrumar. Ok? Bolsonaro, melhoras. Morão, atenta porque para a última vez eu vou avisar. Eles não estão vendo outra maneira a não ser matar, não conseguiram, talvez. Ele ainda está em risco. Matar, não conseguiram. Vão tentar as urnas, a mídia, as pesquisas fajutas e as urnas para derrotar o Bolsonaro. Pede o exército para ficar de olho, levantar, faz uma pesquisa militar. O povo vai acreditar. Instituto de pesquisas das forças armadas, ou então militar, envolvendo só os aposentados, mas que vão dar confiabilidade local onde vão atacar, local onde vão fazer, com quem vão fazer, com honestidade. E aí vocês vão ver. Bolsonaro e povo e general Morão, minha continência.